Olá, pessoal! E nessa segunda-feira, a Virgínia saiu de viagem com a sua família. A família está indo para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde a família tem uma mansão por lá. E só para vocês verem o nível do condomínio, é no mesmo condomínio que o jogador nem mata em casa lá. Então, realmente, é só de pessoas com muito dinheiro que moram nesse condomínio. E vocês sabem, né? É a primeira viagem do José Leonardo, que está com um pouquinho mais de um mês. Na verdade, ele vai fazer dois meses agora, no dia 8 de novembro, viu, pessoal? Então, vai ser uma viagem bem maravilhosa. Eles vão aproveitar para descansar, para sossegar. E a Virgínia vai aproveitar para cumprir alguns compromissos, inclusive o seu tratamento para enxaqueca e a gravação do seu programa. A família está voltando à rotina logo após o nascimento do José Leonardo, que a Virgínia ficou um pouquinho mais sossegada, mas agora ela está nativa. Ela que não teve a licença maternidade, né? Parou apenas por um mês, mas foi por escolha dela, viu, pessoal? Ela que escolheu retornar ao trabalho. Eles vão fazer essa gravação até dezembro. E aí, eles vão parar e vão retornar somente em janeiro. Fiquei meio sumida porque meu celular descarregou e aí eu estava lá com as crianças. Maria Alice, Maria Flores, José Leonardo. A Poli chegou. Ficamos lá conversando. Enfim. E agora eu vim aqui tomar um banho e tirar o bronze. Vou tirar só agora. Vou mostrar para vocês o que é que virou o meu escritório. Dá o e-pique. Olha o que é que virou. Galera, sério. Batei o ovo para descascar. Estou lá fazendo mala. Falei assim, nossa, vou pedir minha mãe que está lá na cozinha. Vou pedir ela para já colocar o ovo para cozinhar. Beleza. E eu lá fazendo mala. E a fome, fome, fome. Eu falei assim, vou tal, terminar aqui. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, nossa. Cheguei aqui depois de 25 minutos. Falei, o ovo deve estar pronto. Eu fui bater o ovo na panela depois de cozido. Para ver se ele tirava da casca. Simplesmente ele quebrou todo. Esses ovos de casca branca não vai nada. Como é que os ovos ficaram, gente? Aí eu estou aqui fazendo mais ovo aqui. E ansiosa. Eu estou rodando aqui. Eu estou com uma fome. Estou rodando o ovo aqui. Eu estou que nem a galinha. Eu estou chocando o ovo. Eu estou que nem a galinha aqui em volta desse ovo. Quem está com vontade de comer? Olha. Domingo. Quem vem com a Vivi, Bora? Não vai? Domingo, meu ovo. Josefine pediu espirra. Ele e o... Legal. Está ruim não aqui. Está bom. Está gostoso. Hum. Gente, a vovó veio aqui despedir dela e da totalice do Zé Leonardo. Que amanhã elas vão viajar. Muita gente me perguntou assim, Polly, você não levou suas netas à missa hoje? Gente, eu cheguei lá, as meninas estavam prontinhas, gracinha. E eu também fui arrumadinha pra gente ir pra missa. Mas estava chovendo. Começou a chover, na verdade. E a missa lá não é um lugar totalmente fechado, sabe? A gente coloca as cadeirinhas assim, tem uma parte que é bem aberta. E do lado tem um parquinho. Então, eu creio que as meninas iam ficar com vontade no parquinho. E aí poderia ficar na chuva. O pit dog também não tem uma coberturinha. Então, elas queriam ir pro pit dog, mas não tinha jeito também por causa da chuva. Enfim. Mas a vontade foi grande. E a missão continua. Que sempre que possível, eu levá-las à missa todo domingo. Pra gente criar esse vínculo forte, esse compromisso com Deus. Então, esse domingo não deu certo. Mas quem sabe, se elas estiverem aqui e eu também, no próximo domingo, nós vamos. Se Deus quiser. Vamos nessa. Não. Já estamos aqui deitadinhos. Pronto pra ver, né? Pronto pra terminar de ver a série. Tem. Terminar não, né? Porque falta bastante ainda. Mas assisti um pouquinho antes de dormir. E eu não vou despedir de vocês agora, porque eu já volto. Pra me despedir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, já estou aqui pronta pra ir fazer uma hora de esteira. Bora, que Deus abençoe a nossa semana, que seja incrível e abençoada por Ele. Amém? Faltam segundos pra bater uma hora. Aproveitei pra assistir o sábado ou do sábado passado, porque eu não assisti que eu dormi. Que programa engraçado. Uma hora passou sim, ó. Ainda nem acabou. Vou continuar assistindo depois. Pra terminar aqui. Meu Deus, coloca no YouTube. Vocês assistiram? Vocês foram fazer atividade agora? Aeróbico? Nossa, muito bom. Aí, ó. Deu. Uma hora. E vou pegar essas cápsulas e levar tudo pra deixar em Mangaratiba. Deixa eu colocar na minha mala já. Pra deixar lá. Porque em São Paulo já tem. Então, vou arrumar aqui já pra... Bagunça. Eu tô com isso aqui porque lá em São Paulo tá frio. Aqui tá um calor, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Olha isso. Meu Deus, olha isso aqui. Que legal. É curioso demais. O que que é isso aqui? Vamos fazer o desfile? Vamos fazer o desfile? É a bonequinha. Vai lá, faz o desfile lá então. Desfila com a boneca. Desfila com a boneca. Desfila com a boneca. É o neném da Flo-Flo ou da Maria Alice? É o look, gente. É o look. De quem que é? Da Flo-Flo ou da Maria Alice? Gente, ela tá escovando o dedo sozinha. Cadê o dentão? Deixa eu ver se esse dentão tá limpo. Ai, meu Deus do céu. Oxente, nega. Ai, que delícia. É a bagulha. É a chuva. É o pesquisa. Você quer ajuda? Sim. Você quer o que? Desligar? Sim. Deixa eu desligar então. Desligar agora? Desligar agora? Gostoso. E esse look? É a máscara do vovô. É a máscara do vovô. Eu não vou colocar. Você tá achando que eu vou... Ô, Maria. Já foi. Você já vai comer o quê, Flo? Ah. Tem tempo que vocês não andam de avião, né? Você também quer? A titia tá lá lavando, ó. Já tá lavando a da flor. Por? Alô. Bora. Bora decolar. Que Deus nos acompanhe. Chegando lá, volto falar com vocês. Tchau. Tchau.